A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta segunda-feira com líderes da bancada governista no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, informou que a presidenta definiu os projetos prioritários para serem votados este mês no Congresso Nacional. Todo este conjunto, orçamento impositivo, os 15% da receita corrente líquida, o programa Mais Médicos e os médicos militares, ou seja, esse conjunto de matérias possa estar aprovado agora no mês de outubro. Seria algo extremamente positivo para o Congresso, para o país, para todos aqueles que precisam da saúde.